Fala aí galera, tranquilo? Nesse vídeo vamos aprender a fazer uma manutenção preventiva no seu computador através do próprio Windows, evitando danos no seu sistema e removendo erros, lentidão e travamentos. Você fazendo essa manutenção preventiva irá evitar gastos futuro, gastos com técnico, né? Se seu computador ir, caso venha a ficar com defeito, você já previne. E o bom dessa dica é que ajuda a melhorar o desempenho do seu sistema operacional. Só para lembrar pessoal, eu estou usando o Windows 11, beleza pessoal? Vocês veem aqui, nessa lupinha aqui, vocês vão pesquisar por painel de controle. Vocês digitam painel de controle, vai aparecer a opção, vocês clicam, vai abrir todas essas opções aqui de categoria, tá? Só que o de vocês podem vir diferente, podem vir dessa forma aqui, em ícones grandes, dessa forma ou em forma de lista, tá vendo? Então, vocês tem que vir aqui, ó, exibir por categoria. Fica mais fácil para você localizar. Vocês veem aqui, ó, sistema e segurança, verificar o status do computador. Vocês clicam, vai abrir essas opções aqui, ó. Vocês veem aqui, ó, nessa setinha, ó, manutenção. Aí vocês procuram, ó, iniciar manutenção. Essa manutenção vai fazer uma verificação em todos os programas e arquivo dentro do seu Windows. Ele vai verificar se é arquivo corrompido, se é algum problema defeituoso relacionado à atualização do Windows. E entre outros problemas aí, que ele vai fazer essa verificação e vai fazer uma correção no sistema. Aí, ó, vocês veem aqui, ó, iniciar manutenção. Ele vai fazer aqui, ó, a verificação, ó, manutenção em andamento. Aí vocês deixam aí uns 10, 20 minutos, dependendo aí do computador de vocês. Depois que ele fizer essa verificação, essa manutenção aí que ele vai corrigir, ele vai dar uma mensagem para você aqui de que está tudo ok e se der algum erro ele também vai avisar. Então, pessoal, é bem simples essa verificação e essa manutenção que o próprio Windows, ele coloca aí para você. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal para ajudar. E é isso. Fiquem com Deus e valeu!